Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área novamente aí. Eu já começo aí lamentando que eu não tô tendo tempo necessário pra responder os comentários da galera aí como eu deveria, né? Que eu não gosto de ficar mandando ctrl c, ctrl v, tipo valeu, kkkk. Tem canais que fazem até por ter um volume muito grande de inscritos e pessoas que comentam. É humanamente impossível você responder, sei lá, 3 mil pessoas. Então às vezes o cara vai lá, seleciona alguns comentários e manda umas respostas padrões. Percebo isso. Mas como meu canal é muito pequeno e são poucas pessoas que comentam, eu valorizo muito isso aí, né? Pessoal ali às vezes tem um tempo tão curto hoje em dia, né? O capitalismo vai roubando cada vez mais o nosso tempo. A última fronteira que faltam os patrões nos roubarem é o nosso sono, né? E mesmo o nosso sono já não é como antes, né? Antes a gente dormia 8, 9 horas por dia. Hoje é comum você ver pessoas assim que dormem entre 4 e 6 horas. Então o que falta é, sei lá, descobrir algum tipo de mecanismo lá no campo médico para minimizar efeitos do sono. Umas cápsulas lá. Eu sei que tem medicações que inibem sono, né? É algo até perigoso para a saúde. Tem pessoal que estuda medicina ou que está se preparando para vestibular que toma essas porcarias. Mas enfim, eu fiz esse rodeio para explicar que está meio complicado de eu responder os comentários que eu estou muito focado na OAB, né? Até fiquei uns dias aí sem fazer vídeo semana passada e hoje eu estou me disciplinando para deixar pelo menos dois conteúdos por dia ou na pior das hipóteses, um. Porque às vezes eu fico prometendo as coisas aqui, ah, vai ter outro vídeo. Aí a pessoa às vezes fica até, pô, perde um tempo vindo aqui procurar outro vídeo e não tem. Só tem um vídeo do dia. Então, pagando a minha dívida aí do fim de semana que eu disse que ia ter dois vídeos por dia e não teve. Mas agora eu volto aqui para o assunto mesmo. Me chama a atenção essa entrevista aqui do prefeito João Dória. Na verdade é uma rasgação de seda aqui nesse programa fascista aqui da Jovem Pan, que é uma emissora alinhada aos tucanos, cuja apresentadora é a senhora Joyce Hasselman, uma antipetista histérica que ressurgiu aí das tumbas do... das tumbas da decadência, né? Do ostracismo na esteira ali das manifestações golpistas. E hoje ela ancora esse programa aí, que eu já fiz uns dois ou três vídeos falando disso. Junto com o Olavete, aquele que... cujo o maior feito na vida foi compilar as obras do astrólogo Olavo de Carvalho. Teve até um fã dele aqui que me retocou falando o que eu fiz na minha vida. Bom, deixa quieto. E tem esse Tognoli aqui, que o nosso amigo Amar Desmael, que está meio sumido aí dos comentários, tem uma experiência pessoal negativa envolvendo esse sujeito, que é um notório mentiroso da imprensa paulista. E por incrível que pareça, ele, por ser de uma linha mais liberal, vinha sofrendo muita rejeição dos ouvintes de extrema direita que viviam o criticando. E aí, não sei que bosta que deu, cara, depois que ele criticou lá o Bolsonaro e tal, que ele saiu do programa e botaram esse velho aqui, aquele lá do Roda Viva, né? Acho que ele é o apresentador do Roda Viva e da Veja, que é esse senhor aqui, o Augusto Nunes, outro notório direitista e anti-PT. Mas, voltando aqui para a entrevista... Eita, me perdi aqui. Ah, achei. A entrevista não vale a pena, pessoal, perder tempo assistindo os 16 minutos dessa porcaria, mas eu quero me concentrar numa declaração do Dória e a explicação que ele dá, inclusive na consequência de uma declaração que ele deu em Belém do Pará, quando ele disse que ele não era um cara de direita. E isso aí até deixou alvoroçado, C2, aqui de extrema direita da internet, né? Os fabitos da vida, os tal de canal O Universo, que é um senhor lá que bota até umas risadas maléficas de fundo, estava até comentando com a galera, o grupo do WhatsApp que a gente tem, né? O cara é caricato, né? Escroto, ele pede intervenção militar, fala que o PSDB é de esquerda. E aí, o que estaria por trás do João Dória é tentar se afastar dessa peixa de direita, né? E se posicionar mais ao centro. Isso visa justamente em conjunto com a perseguição ao Lula. Por quê? Se o Lula for preso até a eleição, você teria um segundo turno entre o João Dória, entre dois golpistas, o João Dória e o candidato de extrema direita, Jair Bolsonaro. O Dória, em termos de ataques à população, ao uso dos meios repressivos, não se diferenciaria quase nada do Jair Bolsonaro. O Dória, ele tem uma retórica mais marqueteira, né? Até porque ele é um cara aí do marketing, sempre usou aí a televisão pra fazer os lobbies dele aí, e etc. E ele quer tentar emular aqui no Brasil uma situação que ocorreu na França. Que qual foi o segundo turno na França? Marie Le Pen contra Emmanuel Macron. E aí você coloca ali, foi colocado o Macron como uma alternativa menos pior, não tão extremista, e o resto da história a gente já viu, fiz o vídeo aí essa semana, acho que foi na sexta-feira, sexta pra sábado, só procurar aí na... Eu vou ver se eu coloco no card, que o Macron está utilizando de todos os mecanismos possíveis pra fechar o regime francês e impor os ataques duros necessários aos grandes capitalistas ao povo da França. E o Dória, que antes falava que queria ser o Macron brasileiro, e andou procurando se afastar do Macron diante da sua impopularidade na França, apesar disso, ele busca tentar consolidar o golpe, colocando um neoliberalóide no poder pra privatizar até as calças do povo, tentando... como é que eu posso dizer? Eu já usei a palavra emular, tentando recriar o cenário ocorrido na França. Você teria lá um Bolsonaro com uma retórica mais agressiva e o Dória tentando posar ali de pacificador e... dizendo que não seria um radical. Seria um discurso que muitos setores assim mais despolitizados e calcados muito em questões assim identitárias, movimento LGBT, feministas liberais assim, na hora comprariam essa conversa fiada ali de ah, vou votar no Dória aqui pra impedir um perigo. Bolsonaro. E no final das contas é um cavalo de Troia e é a extrema direita sendo utilizado justamente pra você conseguir direcionar o resultado que a burguesia quer. Foi assim com Emmanuel Macron, um cara inexpressivo. Ele criou ali um... um partido artificial, juntou elementos ali que eram até mais à direita do Partido Socialista, dentre outros ali, elegeu uma bancada com maioria, uma eleição esvaziada e tá aí aprontando todas com o povo francês. E o Dória, ele, que tem as suas ambições como candidato a presidente do Brasil, está aí agindo da mesma maneira. ele fala outras coisas aqui, negócio de culpar o Fernando Haddad, as tretas que ele teve lá com o Arnaldo Goldman, presidente lá do PSDB, mas isso aí não é um enfoque. eu queria me concentrar nessa declaração e quais as ambições e os objetivos do Dória por detrás disso. Que engana muito o trouxa e lógico que vai se ver aí fascistinhas aqui no YouTube utilizando isso aí pra dizer que o Dória seria de esquerda. Eu vi que aquele Fabito Clicktime fala que o Dória é um socialista fabiano. E aí o Dória manda uma dessa tudo bem. Desses caras você espera esse tipo de absurdo mesmo, mas tem gente aí bem intencionada que assiste isso aí, não acompanha muita política e se deixa levar. Então valeu, é isso mesmo. Um abraço. Fui.